Música 371 Breve vem o dia Breve vem o grande dia Em que as lutas findarão Todos males, agonia Deste mundo cessarão Cessará no seu pranto Pois não haverá mais dor E ouvisse ao canto Dos remitos do Senhor Ó que voz está com Cristo Escutando a sua voz Eu almejo hoje isto E segui-lo sempre após Cessará no céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvisse ao canto Dos remitos do Senhor Se Jesus Cristo é meu guia O caminho é de trilha Quem assim em Deus confia Lá no céu Há de chegar Cessará no céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvisse ao canto Dos remitos do Senhor Cessará no céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvisse ao canto Dos remitos do Senhor Amém Jesus Se abençoe o nosso dia Em nome de Jesus Amém Amém Bom dia, bom dia, bom dia Gente Segundou por aqui O crô Tudo bem? Tudo na paz? Vocês que não me conhecem Pra ser amor Tem que ser? Gente, já oramos Já falamos com o pai Já louvamos Isso tem que ser prioridade O maior de tudo É o amor O maior dom que tem É o dom do amor Você tem esse dom? Se não tem Pede a Deus E se tem Continue cotivando Não perca esse amor não, tá? Que a Bé diz Mesmo que eu falasse A língua dos anjos Se não tiver amor Nada adianta Amém? Então nós tem que ter Amor O maior é o amor Amém? Porque o nosso Deus É amor Mas também é fogo consumidor Mas ele é amor Em vez dele nos julgar Sabe o que ele preferiu? Nos amar Amém? Bom gente Bora aí pra mais um vlog Vou gravar um pouquinho Pra vocês A nossa rotina Da manhã de hoje Espero muito Que vocês gostem Tá bom? Que esse dia tá aqui Passando um café Enquanto eu tava lá orando Ela já tá aqui Passando um cafezinho Pra nós, né Kess? Fala bom dia aí Bom dia Isso aí Que a Kess também tá ali Né? Tá por causa de dor de cabeça Vai lá passar Né? E é isso, gente Então bora Pra mais um vídeo Espero que vocês gostem Achei que se inscrevendo Deixa o like, tá bom? E deixa o like mesmo Tá rico Vocês não tão deixando o like Assim o YouTube Vai entender Que vocês não tão gostando Meus vídeos Não vai recomendar não Então eu vou te dar um minuto Aí pra você apertar Que é de graça E deixar o like Vamos lá Deixou? Obrigado Se inscreve, hein? Tá bom? Tomou 4 mil inscritos Segue o meu Instagram Agora pro vídeo Vou tomar um café Que eu tô com fome Eu vou desquentar o leite É, não precisa perder o leite não Só esquentar mesmo Vamos, gente Tomar café com a Dece Cafézinho da Roça Cafézinho da Roça Leite da Roça Amor Já tá até acabando Tem que comprar mais Quanto é o leite da roça nessa cidade Aqui é 9 reais 4,50 um litro Aí eu sempre compro 2 litros Aí dá 9 reais Quanto é o leite aí nessa cidade Comenta aí Pra nós saber Pra nós interagir nos preços Legal Agora é um pãozinho com manteiga Tem uma pia de louça Nos aguardando Ontem chegamos do culto Aí o João fez a janta Porque dia de domingo Ele adianta a janta pra mim Né, que aí tem casa Então ele faz a janta Dia de domingo Aí ele fez a janta e a baguncinha ficou ali Né, que assim Ontem trabalhou na obra de Deus, gente, olha a foto Antes abriu o culto Daqui a pouco é que quer também E é isso Eu e minha casa E viremos ao Senhor A gente que é mãe Viver nossos filhos Em cima do altar Fazendo a obra do pai Né E permaneça nesse caminho Né, gente Porque não há outro caminho Além de Jesus, não Só ele é o caminho A verdade é a vida Só ele Só ele Né Então o nosso dever é ensinar A instruir, né Então a gente ficou muito feliz Eu fiquei muito feliz Né E é isso Tem que ensinar de pequeno, né Porque cresce Não adianta mais É Então eu fico muito feliz De ver meus filhos Fazendo a obra de Deus Já me já prega, sabe Falta, sei lá Eu gosto de culto Mas se ela não gosta de louvar Que tem vergonha Mas aquela ponta também Tá louvando E é isso, né A alegria do Senhor A nossa força Amém? Fala, gente Cafézinho já tomado Já chega, gente Vamos agir Já peguei a briga Ele tá dando outra Meditado Aí vamos ler a briga de manhã Assim, sabe Meditado só nós E Deus assim A gente para Fica meditando Deus é maravilhoso Mas agora vamos pegar aqui, gente Que a hora de manhã Voa, né A hora voa Passa rapidinho Né Eu vou fazer o vlog Hoje da nossa manhã Só correria Tem que fazer o almoço Criançada pra escola Tem que dar uma ajeitadinha Na casa Entendeu Agora cedo Toda tarde A gente fica mais tranquila, né Que eu tenho que resolver Umas coisas também Então, bora aí, né Encarar essa louça Que eu gosto de começar Pela louça, gente Se começar pela casa Mas a louça suja Parece que não tá bom Agora quando eu começo Lavando a louça O resto vai fluindo, sabe Comenta se vocês também São assim Eu gosto de começar Pela louça Você gosta de começar Uma na casa Por onde? Fala pra mim Tá fotolítica do logo Tá ali na pisa Parece que vai chover hoje, gente Olha como é que tá o tempo Olha como é que tá o tempo aqui hoje, gente Parece que vem água aí, ó E vem chuva aí, ó Olha como é que tá o tempinho, ó Vai cair uma aguinha aí Chuva é benção, né, gente? Vou colocar vocês aqui na Regnete Chuva é benção de Deus Bora encarar aqui a louça Há momentos na vida da gente Que é preciso se humilhar Dobrar os joelhos calados Ouvir o Senhor Entrar na presença do Altíssimo Em jejum e oração Não, não existe problema de que Que Deus não tenha a solução Deus proverá Não cai uma folha na árvore Se Deus não deixar Faz brotar a flor e faz Crescer o fruto Deus faz o impossível Porque Ele é maior Porque Ele é maior Deus proverá Não cai uma folha na árvore E se Deus não deixar Vai brotar a flor e faz Crescer o fruto Tudo isso existe porque Nosso Deus é maior Oh, aleluia Não cai uma folha na árvore 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 Bom, gente, já acabei aqui de lavar a louça. Graças a Deus. Pia limpinha, tá vendo? A louça tá escorrendo aqui, gente, que ela escorre sozinha. Aí depois que tiver sequinha, né? Nós vem e guarda, beleza? Então agora, gente, eu vou adiantar aqui o almoço, que nós vamos fazer uma costelinha. E a costela demora, né? Porque você vê que é de boi. A de boi fica sem mais nada, mas de boi demora o cadinho. Aí eu vou colocar batata e cenoura, entendeu? Vai ficar bem gostoso. Vou dar arroz, feijão, angu. E vou dar um leguminho ali pra gente fazer, entendeu? Então vai ficar um almoço bem simples, né? Mas não gostoso, tá bom? Então vamos adiantar aqui o almoço, que aí por hoje a gente adianta a casa. A louça vai dar lavado. Então que a gente for sujando ali na hora do almoço, nós já vai lavando, né, minha filha? Entendeu? Pra não juntar de novo. E é isso, gente. Ó, amo vocês. Peguei ali, gente, o nosso temperinho caseiro, né? Que nós fez. Que nós fez, né? Então adianto. Costela de boi. Gente, pra contar com o recarco, eu já tenho uns dias já. Só que aí eu tava esperando que eu queria me matar a cenoura, entendeu? Mas eu tenho uns dias. Eu tô com vontade de comer carne cozida. Chegou o dia. Bora se animar, meu povo. Tem que se animar, gente. Bora se animar, que a vida passa rápido. Tchau. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Turn this room, turn it to an ocean, let me float around. Eyes closed, eyes closed, like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole other meaning, yeah, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now, I wanna wake up with you in the morning. Show me this nothing fake to you now, I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me something fake to me now I wanna wake up with you in the morning We can, we can do nothing Do nothing at all So what, so what If you're stupid then you know it's nothing wrong But you and me got a whole other meaning I don't know how But you and me just know how it feels when we're falling in love Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me what I'm fake to me now I wanna wake up with you in the morning Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Tudo deantado aqui, arroz, tá vendo? Feijãozinho Coloquei uma água, vou fazer um ongozinho E coloquei já a água aqui que vocês irem aí, né? Pra cozinhar a costela Vou picar uma batata e cenoura I wanna wake up with you in the morning Bom, gente, já piquei aqui, ó, piquei, né, as batatas e duas cenouras. Vou lavar, que aí depois a gente, com a carne que vai cozinhar, nós misturamos juntos. Bom, gente, enquanto a carne vai cozinhando, resolvi dar uma ajeitada nas gavetas, que tá tudo bagunçado, tudo revirado, e eu não gosto. Então, eu falei, vou ajeitar isso aqui, enquanto a carne lá vai cozinhando, entendeu? Enquanto vai cozinhando lá, nós vamos ajeitando aqui. É assim que nós fazemos, nós somos mulheres guerreiras, amém? Então, bora arrumar essa gaveta aqui, arruma aqui, você arruma a sua, hein? Anda logo. E aí 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 Bom, gente, virei nosso almacinho, ficou pronto. Pronto, Marcelo, daqui, arrumando a dele, vem, Késsia Costela, gente Ficou maravilhoso, olha só Já fiz para dar para janto também, Marcel Aí coloquei, gente, os pedacinhos de linguiça Hum Ai, que gostoso Anguzinho Mas é nessa colher, ó Tá mole, gente Aqui em casa a gente gosta de um molinho, né Eu gostei molinho Esse aqui por cima Mas eu como um pouco Mas eu como um pouco É Molinho Agora essa carne aqui, ó Ai, ai Será que tá bom, Maci? Tá bom Aí, ó Pegar caldinho, né Se pegar a concha, pegar caldo Sim Não pega caldinho Pega a concha Não, não calma ainda não Para finalizar Suquinho de laranja Vai retornar, vai retornar Agora pode provar? Aham Pode provar 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 Ah, sei lá Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Agora pode provar, né Vai Ah, esqueci de jogar cebolinha por cima aí Come, Maci? Pode ir? Aham Hum 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 Bom? Hum Hum Muito bom Bater uma salva de palmas aqui pro profissional Hum 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 Gostoso, né Gostoso Aí, gente Que aí Que a cebolinha fica mais bonita Ih, ó Agora é sim Então, cara, eu comi muito dentro da barriga cheia já, né E, gente, eu vou sovar dente agora Eu vou dente, Maci? Já Não Português e matemáticos já tá aqui dentro Ano que vem, vai levar Os outros lixos eu vou jogar tudo no lixo Merece um lixo, né Os outros cadernos, gente, merecem um lixo Qual que é hoje, Marcelo? Português e matemáticos E por que você levanta esse monte? Você levanta esse monte não É cadernos de português Matemática De casa e de leitura Mas se não der tempo Eu não vou falar, né Parabéns Parabéns Bom, gente Voltei aqui Voltei Acho que eu ia voltar só amanhã, né Aham Ai, meu Deus Molhou mesmo Não dá um pano aí Bom, gente Já comei minha comida Olha que comida linda, gente Não é porque eu fiz, não, tá Vamos dar um 370 aqui, ó Ó De novo, de novo Peguei aqui um suquinho As crianças, a gente já foi pra escola, né Só que aqui é que hoje não foi que tá passando mal Dá bom dia pro pessoal Boa tarde, já, né Já moro Boa tarde Fala lá, oi Oi Ai, gente Você tava falando tanto que a gente quer comer na cama, né, Celana? A Celana gosta de comer na cama, né, Celana? Pode ver lá, ó Mas hoje você tá na mesa, né? Tá com dor de cabeça, gente Tô na barriga Tô na barriga e dor de cabeça Então eu prefiro ficar em casa, né, Celana? Não tá, irmã? Olha pra mim Pode colocar isso? Tô anotado, dor de cabeça? Olha pra mim Se rir 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 tá na cabeça, eu tô na barriga, gente Então não adianta pra escola, né? Então vamos almoçar O bem também tá trabalhando Então Vamos almoçar? Vamos almoçar? Gente, peguei uma faquinha pra ficar mais bonita Que chique Por que não levou banho, né, gente? Porque ele não come de fã É que eu não sou acostumada, gente Então tudo vira Alegria Bom, meus amores de minha vida Páscoa vai ficar pra aqui, tá? Gente, acabei de almoçar Ó Larguei só essa gajurinha aqui Porque eu gosto Mas faz mal, né, gente? A gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Sem saúde, nós não é nada Sem saúde, nós não cuidamos da nossa casa Sem saúde, nós não cuidamos dos nossos filhos Sem saúde, nós não cuidamos da nossa família Sem saúde, nós não trabalhamos Sem saúde, nós não somos nada, né? Sem Deus, nós não somos nada E sem saúde, principalmente Entendeu? Então aí eu tô evitando, né? Comer essas coisas de gordura Principalmente se eu já tive problema de coração Eu sei que eu passei Então Tô evitando, sabe? Comer essas gordurinhas Aquelas gordurinhas do bife Nos olhos chegam a ficar assim, ó Mas A saúde fica assim Não faz isso Não faz isso Entendeu? Então a gente tem que se cuidar, né? Aí tô aqui tomando um suquinho de laranja Tá docinha, gente Essa laranja aqui é laranja lima É a melhor laranja que tem pra suco, né? Assim, eu acho, né? Aqui em casa o Ben gosta que compra mais o da lima Quando tá barato assim, né? Ainda vai Igual pra 3,99 quilos, né? Porque geralmente a pera é mais em conta Mas aí o Ben gosta mais que faz suco com a laranja lima Mas quando ela tá cara, não vai na pera A coisa tá barata, eu comprei, né? E da lima, entendeu? Eu fiz um suquinho de laranja Nada é melhor, né, gente? Digerante é bom Mas tem que ter equilíbrio, né? Se não faz mal pra saúde da reina Né? Aí acontece, gente A Deida ficando por aqui Porque hoje eu fiz o vlog da rotina da nossa manhã, né? Não gravei muito a qualquer momento corrido, gente De manhã a hora eu passo muito rápido, entendeu? Aí eu também, né? Dei bom dia no meu Instagram Então aí tudo requer tempo, né? E dedicação, né? A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito, né? A gente tem que fazer com amor, carinho, dedicação Porque nós estamos lidando com pessoas, né? Se você quer o bem Se você quer coisas boas Eu faço também o que é bom para os outros, né? Então a hora passa muito rápido, entendeu? É arrumar a filha da escola, fazer o almoço Geralmente eu gosto de limpar a casa sempre na parte da tarde Que aí já agora só tá eu aqui, 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 né? Aí tranquilo, entendeu? Mas é isso, gente Então eu vou ficando por aqui Porque agora eu vou arrumar a cozinha, né? Eu pude lavar essas coisas Essas rosas do almoço Que é aquele tanto que tava ali Eu já guardei tudo, entendeu? Ajeitei as gavetas Ficou arrumadinha, gente Arumadinha Né? E eu mostrei pra vocês Não é com a gaveta, não, né? Pera aí Olha, gente Deu uma organizada Ficou arrumadinha, tá vendo? Arrumadinha Limpinho, tá vendo? Aí Organizei de baixo também Olha como ficou Mas aí veio uma criança aqui Gente, isso me dá um estresse Ah, meu Deus Eita glória Aí, gente Deu uma organizadinha aqui, tá vendo? E é isso E é isso Trai sem cessar Mas tem coragem Mas tem que buscar a Deus Mas tem que ter a nossa intimidade com Deus Porque através da oração É que o Senhor nos fortalece Pra nós poder vencer os dias mal O que vem sobre a nossa vida Pode ver Quando você tá orando A prova vem A luta vem Os dias difíceis vêm Porque isso vem na vida De qualquer um Porque a Bíblia diz Que no mundo nós teriam aflição Então quer dizer Então quer dizer Nós estamos sujeitos a tudo Entendeu? Então quando a gente tá orando A gente tá mais fortalecido espiritualmente Sabe? Pode dar uma balançada Mas não perde a fé Não perde o ânimo Por quê? Você tá fortalecida Sabe? Você passa por aquilo Mas você tá fortalecida Eu vou passar por aquilo Entendeu? Então E quando você não tá orando Você fica mais frágil Quanto a esse lado do inimigo Entendeu? Aí ele começa a ter terreno Porque você não tá orando Aí vem o desano A fraqueza Entendeu? Aí começa a entrar dúvida O medo A falta de fé A incerteza Entendeu? Então nós tem que orar Nós tem que buscar Orar significa Falar com Deus Orar significa Falar com Deus É você fechar a porta do seu quarto Igual a Briga ensina Sabe? Se desliga de tudo, gente De tudo Sabe? E vai orar a Deus Vai buscar o Pai Dobra o seu joelhinho Na beirada da sua cama Ou na cadeira Onde for Tenha o seu lugarzinho com Deus Sabe? E vai falar com o Pai Busca Ele Pede a Ele aquilo que você precisa Pede a Ele força Pra você vencer Talvez você tá desanimada Tá vendo esse vídeo Ele tá pra baixo Desanimado Olha, vai falar com Deus Ele vai te fortalecer Ele vai te dar a resposta Que você quer Ele vai te dar a resposta Que você tá precisando Só que nós às vezes Nós não queremos falar com Deus Muitas vezes Nós temos tempo pra tudo Mas pra Deus Nós não temos Muitas vezes Na verdade Nós temos preguiça de orar É Preguiça de orar Mas aí Quando nós não oramos Mas aí Enquanto nós Deixamos essa preguiça De orar Tomar conta de nós O inimigo Só tá trabalhando O inimigo O inimigo trabalha Quanto as nossas vidas 24 horas por dia Então é necessário Nós tá orando Nós tá se enchendo A Bíblia diz Sobre as cinco Vídeo louca E as cinco Vídeo prudente As loucas Não estavam se importando Mais em se encher De Deus As loucas Não estavam mais Se importando Com a vinda do noivo As loucas As loucas Não estavam mais Se importando Em orar Em santificar Sua vida Em jejuar Ele é a palavra Elas não estavam mais Se importando Em se encher De Deus Porque quando você Tá orando Você tá se enchendo De Deus A unção desce Sobre as nossas vidas Sabe Quantos estão Calamparina Mas cadê o azeite O azeite Vem através da oração O azeite desce Através Quando nós estamos orando Quando nós estamos Buscando Então não adianta Marcar aquela lamparina Mas cadê o azeite Elas estavam com a lamparina Mas cadê o alção Cadê a graça Cadê o revestimento Cadê o Espírito Santo Elas não estavam percebendo Que elas estavam perdendo A presença de Deus Enquanto as cinco Vídeo prudente Estavam se preocupando Em orar Em jejuar Em ler a bíblia Meditar Em ter o seu momento Com Deus Então ela só estava Se enchendo A lamparina O azeite Só estava descendo E a bíblia diz Que perto da meia-noite Veio o esposo Elas todas dormiram Dormiram A bíblia diz Todos Como é que Peraí E elas todas Dormiram Tanto as prudentes Como as loucas Só que perto da meia-noite Diz a palavra de Deus É Aí perto da meia-noite Diz a palavra de Deus Que elas falaram Aí vem o esposo Vamos ao encontro dele Só que as cinco Vídeo louca Não estava preparada Nesse momento não Entendeu? Às vezes ela estava pensando Assim Ah O noivo Vim agora não Só Deus sabe A hora que o Senhor É divino Para nos buscar Então Elas ficaram Desesperadas E foram até Cinco Vídeo prudentes Que estavam se preocupando De se encher Pedindo um pouquinho De azeite Aí elas falaram Vai onde vende Comprar Para vós Para que a casa Não nos falte Porque cada um Tem que se encher de Deus Cada um vai dar conta De si Eu vou dar conta De mim Meus filhos Cada um deles Vai dar conta deles Meu esposo Minha mãe Minha irmã Cada um Dará conta de si Então Enquanto elas foram Comprar azeite O noivo vem E as cinco Para o deitado Preparado Entraram Para a boda Do cordeiro Ela estava Preparada Aí as cinco Vigilou Quando vê Que o noivo Já tinha ido Senhor Abre-nos a porta Senhor Apartai-vos de mim Que eu não vos conheço Que palavra dura Ouvir o próprio Deus Apartai-vos de mim Que eu não vos conheço Busca Deus Gente Desce na presença De Deus Agarra a oportunidade Que Deus tem dado Deus tem dado A oportunidade Agarra a oportunidade Pede a Ele força Pede a Ele graça Não desista Não desiste De caminhar Não desista Que Jesus Vai voltar A qualquer momento A qualquer instante A qualquer hora E como está E como está a nossa vida Estamos só com a lamparina Ou estamos com a lamparina Com a azeite Estamos andando com Deus Ou nós estamos andando Sem Deus Pense nisso Eu estou andando com Deus Ou estou andando sem Deus Pense nisso Que amanhã pode ser tarde Mas tem um hino que diz assim Presta atenção Meu amigo Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tu procuras a paz nesse mundo Em prazeres que passam e vão Mas na última hora da vida Elas não mais te satisfarão Meu amigo Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Hoje Cristo te quer Libertar Amanhã pode ser tarde Pense nisso Estou andando com Deus Ou estou andando sem Deus Caminha com Deus Porque aí você vai alcançar o céu de glória Sem ele não dá Sem ele não dá Oh glória Sem ele não dá Sem ele não dá Sem ele nós não conseguimos Sem ele nós fraquejamos Sem ele nós não conseguimos dar um passo Sem ele Se você está aí me assistindo esse vídeo Agora Pensa O que você pode fazer sem ele Onde você vai chegar sem ele O que será da tua vida sem ele Oh aleluia Meu Deus Deus tem falado Deus tem despertado A ouvida A voz de Deus Ai Mãe Deizene É muito difícil Não é não Difícil é para aqueles Que já partiu sem Jesus Que agora não tem mais chance Agora nós que estamos aqui ainda Nessa terra Respirando Há tempo Oh meu Deus Ainda há oportunidade De nós nos preparar De nós se chegar mais a Deus De nós escolher carregar A nossa cruz Quanto estão abandonando o barco Não abandona Jesus Não Só ele é o caminho Não há outro Não sai desse caminho não Não saia O que será da sua vida sem ele O que será de mim O que será de nós sem ele Oh papai Ah Deize Mas eu ouvi Que pra mim Deus não me ama Quem falou Se ele deu seu único filho Pra morrer naquela cruz do covarde Por mim Por você Pela humanidade Pra nos dar direito A vida eterna Pra nos dar direito A um dia morar no céu Com o Senhor No céu Com o Senhor Aonde lá não haverá mais dor Não haverá mais choro Lá não haverá mais tristeza Lá não haverá angústia Lá não haverá morte Lá não haverá ninguém Contra ninguém Não Lá não haverá mais Lá não haverá mais A alegria Paz no espírito Vale a pena ser fiel Vale a pena ser fiel Lute pelo teu nome Teu filho da vida Não se perca Porque Jesus te ama sim Quanto chega até a nós falando que nós não é nada Que nós não consegue quem somos Não é verdade Nós não é nada Oh, aleluia Nós não somos nada sem Deus Nós não chega a lugar nenhum Se ele não tiver na nossa vida Tudo que nós tem é ele que deu Tudo que você tem foi Deus que te deu Ah, Jesus, maravilhoso Se você está respirando É porque ele te deu mais um dia de vida E será que você já agradeceu a ele? Ah, você já agradeceu ao pai? Por tudo que ele tem feito? Às vezes a gente só reclama da vida Reclama, reclama, reclama Não Chega de reclamar, vai adorar Ele sabe o que faz Ele sabe o que faz Ele sabe Perdão, mas tudo que Deus manda nós temos que entregar Porque naquele grande dia Deus vai cobrar Deus vai cobrar Eu mandei, você não falou Eu mandei, você não falou Deus vai cobrar Porque naquele grande dia Deus Se preocupa Se preocupa e se encher de Deus Se preocupa e se preparar para a vinda do noivo O noivo vem O noivo vem, o noivo vem aí João viu O noivo vem aí O noivo vem aí Guarda o que tens Para o noivo vem aí Para que ninguém tome a tua coroa É isso que vem sem demora Os dias estão passando rápido As horas estão passando rápido, os meses estão passando rápido, os anos estão passando rápido. E quantos que planejou amanhecer nesse dia de hoje não amanheceu? Quantos fizeram pranos e pranos e pranos e pranos para o dia de hoje e não amanheceram? E você está aí, me ouvindo nesta hora, me olhando. É mais uma chance que o Pai está te dando para você poder lutar pela tua salvação. Lute, não se deixe se abater, não pense em voltar para trás, é hora de nós se chegar. É hora de nós orar sem cessar, aclamar, buscar, interceder pela nossa casa, pela nossa família. Porque Jesus está voltando. Você está andando com Deus? Ou você está andando sem Deus? Pense nisso. Pense nisso. Eu estou andando com Deus. Jamais eu quero abandonar esse meu Deus. Que me libertou, que me salvou. Que mudou minha vida, minha história. Então, pensa em você. Se você quer continuar andando sem Deus. Ou se você quer agora começar a andar com o Pai. É diferente andar com Deus e andar sem Deus. Amém? Deus te abençoe. Aleluia, deixa eu respirar aqui, gente. Nós vamos entrar no mistério aqui. Nossa, Deus. Vivir a Deus é maravilhoso, né? Quem serve a Deus aí já entende como é que é o mistério. Nós começamos a falar de Deus. Se deixar, meu Deus te toma aqui. Aí vai virar um pentecoste aqui. Vai virar um... Essa presença. Ai, Pai. Pode nos soltar tudo. Menos a presença dEle. Nada, nada. Ele não. Ele não pode nos soltar, não. Deus me livre. Isso, gente. Guarda essa palavra no seu coração, tá bom? Não sai sem se inscrever no canal, tá? Se ofendi alguém, me perdoa. Mas, na verdade, Deus nós temos que entregar. Nós temos que falar. O Pai mandou. Nós temos que ser crente e obediente. Temos que ser servos de Deus verdadeiro. Amém? Temos que ser. E o inimigo vai ser envergonhado. Através da minha, da tua e da nossa vida. Amém? É isso, gente. Não sai de se inscrever no canal. Deixa o like. Segue o meu Instagram, que é Desenho em Júlio. Comenta bastante se vocês estão achando os vídeos. Um beijão. Amo vocês, tá bom? E Jesus te ama mais ainda, hein? Começa a andar com Deus. Beijo.